Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Perca a Cabeça. É, aqui é um canal super dinâmico, super divertido e o qual você vai aprender demais. Para concurso, vestibular, Enem, todo o seu objetivo está aqui. Para 2019 nós temos uma super novidade, uma coisa super bacana. Nós iremos liberar um extensivo Enem aqui no canal totalmente de graça. Isso mesmo, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 16 horas, sairá vídeo novo no canal. Três vídeos por semana de todas as disciplinas. Caramba, sério? Seríssimo. Tudo isso totalmente de graça para que você prepare-se melhor para todos os seus objetivos. Além disso, nós temos também a nossa plataforma. Nela você vai encontrar lista de exercícios, você vai encontrar plano de estudo, você vai encontrar cronograma e outras vídeo-aulas, além dessas que estão saindo aqui no YouTube. Vídeo-aulas específicas, você que quer medicina. Nós temos vídeo-aulas específicas para isso. Biologia aprofundada, química, física, matemática, tudo isso. Além disso, se você for comprar daqui, desse vídeo do YouTube, ou qualquer outro vídeo no YouTube do nosso extensivo, nós temos um cupom exclusivo. Isso mesmo, vai lá na descrição, pegue esse cupom, vá até o nosso site, que é www.nãoperteacabeça.com.br e adquira um dos nossos planos. Nós temos três planos, plano anual, plano semestral e o plano mensal. Além de tudo isso que eu já falei para vocês, tem a parte lá em cima do site que se chama Experimente Grátis. Como assim Experimente Grátis? Todas as primeiras aulas estão liberadas, todas, de todas as disciplinas, está lá. Então é só você entrar, fazer o seu cadastro, assistir as aulas, eu tenho certeza que você vai querer acessar o nosso site e não vai perder a cabeça em 2019, não é mesmo? Então vem com a gente, tamo junto, 2019 é seu ano. Ah, não se esquece, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, é muito importante aqui avaliar o nosso vídeo e mande para os amigos. É muito bom a gente fazer essa família crescer cada vez mais. Tamo junto, 2019 é seu ano e não perca a cabeça.